Aoooo! Piazada! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22! Isso aí, olha só, estamos chegando nessa sede que eu fiz hoje nesse vídeo aqui agora, então fique aí até o final para você ver como que essa sede foi feita. E olha só, já vamos chegando aqui abrindo a nossa cerca para entrar com o nosso 1620 carregada no milho. Música Bom, Piazada! Aqui já dá para vocês terem uma noção do nível de detalhe que essa fazenda está. Tem uma plantação de café ali no fundo, umas bananeiras aqui, um galpão, bandeira do nosso bom Brasil Velho de Guerra. Música Isso aí, Piazada! Estamos chegando aqui no nosso cílio para fazer o descarregamento. E olha só, esse cílio aí vai estar na descrição do vídeo se você quiser esse mod, ele está para todas as plataformas disponíveis lá no Mod Hub. Abrindo a porta aqui, Piazada, nós vamos colocar o nosso caminhão lá dentro para ele fazer o descarregamento por elevador. Música Bom, já vamos deslonar ele aqui e vamos até aqui apertar o botão para começar o descarregamento. E olha que legal isso aqui. Música Música Olha só, todo descarregamento já ocorreu, ficou aqui travado no ar, mas a gente entrando já caiu, como você pode ver lá já não tem mais nada no nosso granelheiro. Muito bacana esse cílio, para quem quiser aí está na descrição. E outros mods também, se vocês quiserem, pede aí no comentário que aí a gente vai montando todos os mods que usamos nessa sede. Música Música Já vamos deixando o nosso caminhão aqui e vamos dar uma volta de trator para vocês conhecerem a protédica. Música Música Já algum posto de gasolina, um mini posto, a nossa oficina, tem um Fordão ali já arrumando. E opa, temos esse maciaizão 65 aqui já fazendo o ar, vamos dar só uma limpada nele, para que a gente consiga dar uma volta nessa fazenda aqui. Música Tá top chique do último, ficou muito bom aqui, limpinho. Agora vamos dar uma volta de trator. Só que antes Piazada, que tal vocês verem como que foi o passo a passo para conseguirmos chegar nesse, nessa sede, nesse projeto final. Então fique ligado aí para você acompanhar tudo o que aconteceu para essa sede ficar desse jeito. Música 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 Eu não sei o que você está 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 Eu 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 sei o que você está 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 dentro das Chegamos aqui Vamos até o que você está O que você está E você está trabalhando O que você está O que você está O que você está O que você está O que você está